Oi pessoal, mais um super vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é Alguém está te desejando muito, mas não quer admitir. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido, dessa pessoa que está te desejando, está te querendo, mas não quer admitir isso. Quero lembrar vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então adapte a sua situação. A energia da mesa é da Cigana Sara. Traz para cá a sua energia, pensa em tudo aquilo que você quer, peça ao povo cigano respostas, tá bom? Uma pessoa está te desejando bastante, está te querendo bastante, mas não quer admitir, e eu vou revelar para você, quem é essa pessoa, o que essa pessoa está querendo com você. Quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico, que é o único canal que responde no mesmo dia, das 9h às 17h, de segunda à sexta, tá bom? Então, ao sábado, só até as 14h. Resposta é essa, por gravação de áudio, por gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já conseguiu os objetivos através dos nossos trabalhos na área amorosa, tá bom? Sou o Cigano Igor. A opção 1 é o cristal roxo, a opção 2 é o cristal verde, a opção 3 é o cristal da cor dourada. Faça a sua escolha. Cristal amarelo, tá, pessoal? Não é dourado, não. Faça a sua escolha, mentaliza aí a opção que você mais sentir afinidade, e eu vou revelar pra você quem é essa pessoa que tem interesse em você e finge que não tem. Primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler pra você que nunca teve nada, tá? Você que está querendo um novo amor, você que está conhecendo alguém, ou já conhece essa pessoa, tá bom? Vamos lá, então? Vamos dar início à nossa tiragem? Fizeram a sua escolha? Quem não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e escolha, tá bom? Pra você que escolheu o cristal da cor roxa, vamos lá. Começamos aqui com o rei de ouro. Essa pessoa que tem interesse em você, tem desejo por você e não assume, essa pessoa, sim, saiu da sua vida, como você já sabe, é um ser humano que hoje quer uma harmonia com você. Essa pessoa tem esse desejo, porém, é uma pessoa que tenta fingir pra ele ou pra ela mesmo pra não dobrar essa torcida. Só que essa situação não se mantém muito tempo com esse suposto afastamento, com esse suposto distanciamento. porque essa pessoa está tendo um conflito interno com ele ou com ela mesmo, sabendo que gosta de você, que tem interesse de estar com você, só que acaba aí ele ou ela mesmo colocando barreiras nisso aí. Mas eu vejo que pra maioria de vocês haverá, sim, uma reaproximação dessa pessoa, muito porque esse ser humano aí vai dar o braço a você. essa pessoa realmente vai se permitir demonstrar o que está sentindo. E haverá uma reaproximação pra maioria das energias. É claro que não é pra todo mundo, porque seria impossível. Mas o Ars de Copas fala que sim, haverá uma reconciliação pra maioria de vocês, aonde você vai ter um recomeço com essa pessoa, e ainda vocês vão conseguir curar os obstáculos, os problemas, as barreiras que levaram à separação de vocês, levaram a esse afastamento. Então, essa história de vocês, por mais tempo que tenha, não está acabada, tá? Claro que depende de cada situação. Por isso que eu ofereço a consulta completa, ou a promoção. Cada pessoa tem uma energia, tá, gente? Aqui é uma tiragem pra um grupo de pessoas. Então, o que eu quero dizer? Muitos de vocês vão ter, sim, a reconciliação com essa pessoa. Por quê? Está chegando uma energia na sua vida de prosperidade e abundância. É uma energia de inícios, de realizações, de materializações, de desejos que você quer, de objetivos que você tem na sua mente. O 10 de Copas fala que sim, você vai resgatar a sua família com essa pessoa, tá? Pra quem não chegou a ter família com essa pessoa, você vai resgatar os planos que vocês tinham de formar uma família. Por quê? Porque essa pessoa quer te reencontrar, tem esse desejo, vai dar o braço a você, vai sim reconhecer os sentimentos que tem, vai se permitir vir até você. Por quê? Olha, o ciclo ruim entre vocês, que ele fazia com que esse afastamento permanecesse, está sendo quebrado pela espiritualidade, tá? A cigana Sara fala que essa energia de distanciamento, de afastamento, realmente está acabando. Vem uma melhora significativa pra vocês. O 10 de Copas fala que você vai dar a volta por cima, tá preste a realizar esse desejo que você tanto quer de ter esse relacionamento. É o relacionamento que você sonha, relacionamento que você deseja. O 4 de Paus fala de uma estabilidade real que vai haver nessa relação, que vai fazer com que você tenha os seus objetivos alcançados. Ou seja, algo que você está planejando e você tem como objetivo, será concretizado. Logo, logo, você vai estar celebrando algum tipo de situação inesperada, tá? Que você deseja, que realmente vai te trazer uma grande alegria. Fato é que o caminho natural das coisas é que vocês se acertam. Por quê? Você que está vendo esse vídeo, você meu amigo ou você minha amiga, tem isso como objetivo, reconquistar essa pessoa, reviver essa história. Por quê? Porque você já até tentou esquecer essa pessoa, mas infelizmente não consegue. Então, a espiritualidade fala que você vai ter a graça alcançada de ter uma reconciliação com essa pessoa. A relação de vocês foi realmente algo que aconteceu, o que levou à separação de vocês foi realmente terceiras pessoas. Foram pessoas de fora ou até familiares que se meteram demais. Muita gente dando opinião no relacionamento de vocês ou realmente fazendo algum tipo de fofoca que você não sabe. Mas o amor vai reinar. O Dois de Copas fala que você vai sim ter esse compromisso, essa reconciliação. O amor verdadeiro não acaba. Ele apenas pode dar um tempo, como é o caso de vocês, mas eu vejo é uma reconstrução da história de vocês. É o que a Sigana Sara está te dizendo. Impulsos amorosos vão tirar essa pessoa da indecisão e esse ser humano vem atrás de você. Até mesmo para você que foi traída ou traído, fala que essa pessoa se arrepende muito do que fez e volta a te pedir no perdão. E se você quiser, logicamente, você vai ter essa relação. Para quem não quer, não precisa nem ter o trabalho de escrever que não quer. Ok? É para quem deseja. Tá bom? Agora eu vou fazer a leitura para você que quer um novo amor e está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa. Essa pessoa te deseja, quer você, só que não quer assumir. É uma pessoa que luta contra essa vontade. Não quer demonstrar muito que quer você. Por quê? Medo de ficar na sua mão. Só que essa pessoa vai sair de cima do muro, tá? Vai sim querer esse envolvimento. Vai demonstrar vontade de estar com você. Vem algum tipo de mensagem positiva dessa pessoa para você que vai levar vocês terem bons momentos juntos. Eu vejo aí essa pessoa e você realmente conseguindo ter uma estabilidade, uma harmonia. E daí vocês dando início ao relacionamento. E relacionamento esse que tem total possibilidade de ser algo sério. Um envolvimento que vocês vão ter com total estabilidade, tá? Muitos sonhos vocês vão viver juntos. Aqui fala de uma prosperidade amorosa bem legal. A ponto da maioria de vocês formarem sim uma família. O quadro de paus fala que essa pessoa tem sentimentos e vai demonstrar isso, tá? Mesmo não desejando, vai se entregar e vai realmente trazer para você aí algum tipo de felicidade. Eu vejo uma harmonia acontecendo e vocês sim dando os inícios a um relacionamento. Relacionamento esse que traz uma boa união. Aonde vocês vão fazer passeios juntos, vocês vão viajar juntos. Eu vejo uma união com uma amizade bem forte também, que é o mais importante, né? Olha, aqui vem uma concretização dos seus planos. O que começa de uma forma meio devagar, virando realmente um relacionamento com muita pegada, com muito amor, com muita amizade e com muita verdade, tá? E demonstrações de carinho e de amor. Vou revelar para vocês as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que é uma tiragem generalizada, pode combinar ou não com você as letras. Por isso que eu falo, se a letra não combinar, não quer dizer que a tiragem em si não esteja para você, tá bom? Não esquece de compartilhar o vídeo, deixar o seu like e ativar o sininho. É uma forma que você tem de ajudar o crescimento do canal. Então, primeira letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Temos a letra Y. Segunda letra, a letra C. Terceira letra, uma letra T. Quarta letra, a letra N. Quinta letra, uma letra U. E sexta e última letra de hoje, a letra W, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai sim demonstrar aí vontade de estar com você, vai demonstrar que quer você. Vem relacionamento aí para a maioria de vocês aí. E isso é muito bom, né pessoal? Se você gostou, compartilha esse vídeo, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho, para que toda vez que eu colocar o vídeo no ar, você possa ser notificado ou notificada. Eu sou o Cigano Igor, vamos, vamos, vamos para mais uma super tiragem do Cristal da Cor Verde. Lembrando a vocês da minha promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá pessoal? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é ociganoigor.com.br. Dicas de banhos, orações e simpatias, testadas e aprovadas, hein pessoal? Para você que escolheu o Cristal Verde, uma pessoa tem sentimentos, tem vontade de te ver, tem vontade de ficar com você, tem vontade de voltar para a sua vida, mas essa pessoa luta contra isso, não demonstra. Vou revelar para você quem é essa pessoa, tá? E o que essa pessoa realmente quer com você. E também para você que quer novo amor, depois que eu ler para quem já teve relacionamento, eu vou ler para quem quer novo amor. Então vamos lá do Cristal Verde para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Começamos também com o Rei de Ouros. O Rei de Ouros fala que essa pessoa que tem sentimentos por você e não demonstra, que luta contra ele, luta contra os sentimentos, é uma pessoa que é uma pessoa mais velha que você, na idade ou no pensamento. ou tem um pensamento de velha ou velha, ou tem sim uma idade mais avançada que você, você teve relacionamento com essa pessoa. Esse ser humano aqui, agora que está com mais sabedoria, está pensando em agir. Acha ele ou acha ela que tem que sim demonstrar sentimentos e vir atrás de você. Essa pessoa acredita que se fizer isso, vai ter bons resultados nessa ação que vai, pretende fazer. O Dez de Paus fala que a vida dessa pessoa sem você está totalmente ruim. Essa pessoa está num mundo realmente por estar. Por quê? Sente muito a sua falta, sente muito o desejo de você, por você. está num estado que tudo incomoda esse ser humano, tá? Está no caminho cheio de espinhos, um caminho onde longe de você tudo fica complicado, tudo fica diferente. Essa pessoa está começando a ter noção da sua importância na vida dele ou na vida dela. Por isso, vai sim demonstrar sentimento, vai sair dessa paradeira. você que está envolvido ou envolvida numa situação de paradeiro, nada flui, parece que essa pessoa não liga pra você, é por muito pouco tempo, tá? Já demorou bastante para essa pessoa tomar algum tipo de decisão, só que agora essa pessoa vai sair dessa situação de paradeiro e vai sim se movimentar, dando início aos planos que ele ou ela tem, que são realmente agora de demonstrar o que sente. Para muitos de vocês, essa pessoa estava totalmente em silêncio, não demonstrava que sentia nada, parecia até que tinha te esquecido de verdade. Só que agora esse ser humano vai ressusir do nada, criando possibilidade para vir atrás de você e te pedindo uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Com o interesse de ter uma amizade com você, para que dessa amizade possa sim tentar reconstruir a história de vocês. Falo pra você, essa pessoa aqui vai lutar para ter uma reconciliação com você, não perdeu o desejo por você, não perdeu o fogo nem a paixão, muito menos o amor. Você vai sentir que essa pessoa realmente está sendo sincero ou sincera quando vier falar com você. Nove de Copas fala que essa pessoa que hoje vai querer sim demonstrar para você que pode sim ser a pessoa que você desejou que ele ou ela fosse. Essa pessoa está com mais maturidade, vem atrás de você, vem sonhando com você e essa pessoa vai demonstrar amor por você. Vai vir atrás de você buscando uma harmonia, buscando um entendimento para que vocês possam ter uma reconciliação. as de Copas. Se a pessoa quer curar os problemas que vocês tiveram, quer trazer uma alegria para você, demonstrar amor verdadeiro, essa pessoa aqui vai querer uma nova etapa na vida dele e na vida dela, ou na vida dela. Pode ser homem ou mulher, mas o fato é que vem atrás de você demonstrando que está com estado emocional ótimo e que pode sim trazer a alegria que vocês merecem. Essa pessoa vai sair de cima do muro, para você que está sem notícias, para você que achou que essa situação tinha realmente ficado para trás, não ficou, essa pessoa vai lutar por você. Para você, meu amigo ou minha amiga que está conhecendo alguém ou já conhece, você que quer viver o novo amor, o rei de ouros fala que sim, você vai viver esse grande amor, apesar da pessoa não demonstrar que quer um relacionamento sério, vocês vão ter um relacionamento sério com estabilidade, estabilidade essa que vai trazer aí boas notícias para você, aonde essa pessoa vai começar a se envolver com você e demonstrar que tem sentimentos em ações, no dia a dia, conforme vocês forem ficando. é uma pessoa que age assim por cautela, para se proteger, porque já sofreu muito e não vai se entregar assim de bandeja para você, porém tem sentimento sim e você vai colher um relacionamento nessa situação. Eu vejo que as coisas estão no caminho certo para vocês viverem momentos felizes e darem início a um possível relacionamento. Então, para você que quer um novo amor, sim, o caminho correto é essa pessoa, você vai sim vivenciar histórias de amor com esse ser humano. O Dois de Ouros fala de uma paixão forte acontecendo e essa paixão realmente vai eliminar as dúvidas e vai virar amor. Ou seja, esse envolvimento vai levar a um relacionamento sério. Relacionamento esse que você está buscando a sua vida inteira, um relacionamento da forma que você queria, da forma que você quer. Falo para você, vem notícias boas, vem notícias aí de relacionamento na sua vida, um ciclo novo se iniciando na sua vida. Boas notícias, boas mensagens chegando, concretizações de sonhos e de desejos na sua vida, tá? Ou seja, a Cigana Sara fala aqui que as portas estão se abrindo para você. Porta do amor e da prosperidade do modo em geral. Então, coloque três vezes o número sete a palavra ativar, ativa a energia da Cigana Sara na sua vida. Por quê? Porque você vai viver um grande amor aí, tá? Início de relacionamento sério, início de relacionamento que traz para você felicidade, bons resultados, tá? Eu vejo você tendo prosperidade com essa pessoa que você vai iniciar esse relacionamento. Vocês vão entrar numa relação saudável, uma relação onde você vai ser reconhecida ou reconhecido pelos seus valores. Isso é muito bom. É uma pessoa que está chegando para te proporcionar alegrias verdadeiras. Salve o povo cigano, salve a Cigana Sara. Vou revelar as possíveis seis letras do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando a você que se não combinar com a sua realidade não quer dizer que a tiragem não seja para você. então adapte a sua realidade, tá bom? Primeira letra do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa. A letra B. Segunda letra temos a letra Q. Terceira letra uma letra A e a quarta letra a letra L. Quinta letra uma letra Z e a sexta letra a letra E. Do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que tem sentimentos por você mas não assume não fala não demonstra e a espiritualidade está abrindo seus olhos aí para que você não fique sem esperança. Essa relação aí vai acontecer, tá? Ou esse reconciliamento que você quer vai acontecer. se você acredita coloque op-tshawri-oh salve o povo cigano coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa a energia da cigana Sara na sua vida. Vamos lá para você que escolheu o cristal da cor amarela. Participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. meu whatsapp é o 2198 655 6776 é o único canal que responde no mesmo dia de 9 horas 17 horas, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp. Eu sou o Cigano Igor meu site é o ciganoigor.com.br lá você encontra dicas de banho orações e simpatias testadas e aprovadas. fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa. Para você que escolheu o cristal da cor amarela uma pessoa tem sentimentos por você te deseja mas não demonstra. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casada já morou junto já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler para você que quer novo amor quem quer novo amor vamos lá então para você que já teve relacionamento sério bom essa pessoa que tem desejos por você te quer tem sentimentos e não fala é uma pessoa que vocês realmente terminaram houve aí um desentendimento forte porém essa pessoa ficou com o sentimento travado achou que não gostava mais de você um tempo passou e agora e agora essa pessoa tem a consciência que tem sentimentos por você só nega só nega os sentimentos após a briga logicamente veja essa pessoa tendo essa consciência e vindo atrás de você se comunicando demonstrando que tem desejo demonstrando que tem vontade de estar com você vontade é essa tá que vem com uma superação de um desafio essa pessoa vai trazer para você uma renovação essa pessoa vai viajar para te ver ou vai te convidar para fazer uma viagem esse irmão está pensando muito em você por isso que você também está pensando nessa pessoa eu vejo que esse ser humano acredita que é o melhor momento para vocês sentarem e conversarem essa pessoa acredita que se vocês conversarem agora vocês vão obter sucesso vocês vão conseguir resolver essa situação e com isso vocês vão ter uma oportunidade essa pessoa acredita plenamente que você ainda tenha sentimentos por ele ou por ela quando essa pessoa se afastou de você se afastou sentindo o amor agiu sem pensar agiu por impulso por isso agora acredita que é o melhor momento para poder fazer essa reparação ele ou ela acredita que é o momento para superar as dificuldades e dar um novo rumo nessa história de vocês essa pessoa quer resgatar a história de vocês o 3 de ouros fala que ele ou ela acredita muito que vai ter sucesso vai ter sucesso para poder resolver a situação de vocês a dama de pau fala de um possível convite de um encontro que essa pessoa vai querer por isso esse ser humano vai te mandar algum tipo de mensagem te fazendo algum tipo de convite ou algum tipo de elogio elogio esse que vem com o intuito de trazer uma oportunidade para vocês se falarem para vocês puxarem o assunto para poder realmente daí as coisas andarem por que que eu falo isso muitos de vocês nem conversando com essa pessoa estão tá tá realmente uma total falta de contato finalizou de vez e agora essa pessoa vai querer reconstruir essa história o nove de copas fala que logicamente para quem deseja você vai ter aí sonho realizado de ter essa pessoa ao seu lado novamente uma recompensa para você depois de muito esforço que você teve por essa relação aí a cigana Sara fala para você que o povo cigano está entrando nessa história para trazer resoluções dos obstáculos e que você atinge seu objetivo então para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa coloque três vezes número sete a palavra ativar ative a energia da cigana Sara na sua vida para que ela te ajude nessa história para você meu amigo ou minha amiga que quer um novo amor está conhecendo ou já conhece essa pessoa essa pessoa tem muito medo desse envolvimento porque tem medo de sofrer tem sentimentos só que não fala tem vontade de ficar com você mas não fala age assim como quem não quer nada mas quer tudo mas vai sair desse muro essa pessoa vai se comunicar vai falar o que quer o que deseja e vejo um sucesso acontecendo entre vocês eu vejo que essa pessoa já planeja agir eu vejo essa pessoa realmente apenas com medo essa pessoa passou por algum tipo de frustração e por isso é uma pessoa mais cautelosa mas eu vejo essa pessoa te olhando para o novo panorama e começando a confiar em você e querendo sim dar início a esse relacionamento eu sei que vem sucesso para vocês que estão conhecendo alguém ou já conhece e querem esse relacionamento as coisas vão florescer as coisas vão se encaminhar para que vocês obtenham aí alegrias que vocês possam vivenciar uma história nessa história vocês vão sim viver um relacionamento para a maioria de vocês você vai iniciar alguma coisa com essa pessoa vem convite para vocês saírem vem momentos entre vocês vem momento de sedução de desejos para quem quer momentos sexuais vai ter momentos sexuais fato é que essa pessoa não vai perder essa oportunidade tem medo de perder essa oportunidade deixar passar e depois que você não dê outra oportunidade vem encontro íntimo vem momentos aí de celebrações e satisfações amorosas é uma pessoa honesta é uma pessoa que vale a pena você arriscar e a espiritualidade fala que logo logo você vai estar bem feliz ao lado desse ser humano vou revelar para vocês as possíveis seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa não esquece de colocar três vezes no meu sete a palavra ativar ativa a energia da cigana Sara na sua vida pessoal preste atenção eu sou o cigano Igor lembrando a vocês que é uma leitura generalizada e intuitiva pode combinar ou não com você não esquece de compartilhar e se inscrever no canal primeira letra do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra P segunda letra letra O terceira letra a letra K quarta letra temos uma letra S quinta letra uma letra D sexta e última letra de hoje a letra G pessoal do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que tem sentimentos por você mas não admite não fala eu peço nesse momento que todo o povo cigano traga pra sua vida felicidade prosperidade e amor que você realize todos os seus sonhos e seus desejos se você está com problema de saúde que todo o povo cigano possa curar peça ao meu cigano meu cigano Iago que é um cigano de cura que leve pra você a cura que você tanto precisa cura espiritual ou a cura realmente física tá bom que nenhum mal possa ser forte o suficiente para te atingir gratidão 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 que toda espiritualidade esteja com vocês olamir e que